porque eles tinham na realidade guardado uma parte para eles, por via das dúvidas, não vou, deram a metade para o tempo e guardaram a outra metade e Pedro repreendeu e o Ananias assustado, diz a Bíblia, caiu morto e Pedro chamou alguns rapazes e os rapazes o levaram e sepultaram olha, imediatamente, três horas depois, chegou a mulher, cadê o bem? Pedro disse, vocês venderam por tanto? é, foi, ela mentiu também, pois é, o Ananias falou isso, ele morreu, está vendo aqueles moços, eles o enterraram e eles vão enterrar você também, ela caiu, Pedro era bonzinho, caiu e morreu e também foi sepultada é óbvio que não estavam mortos, é óbvio que era o costume da época, não tinham recursos, apresentava a aparência da morte era bom nem fechar os olhos muito, naquele tempo não se dormia muito com medo de ser enterrado se fosse hoje, a gente ia enterrar um monte de gente mas fica bastante evidente que não havia sentido na ressurreição e o espiritismo vem nos mostrar que a ligação do espírito com o corpo é algo bastante complexa célula a célula, através do perispírito e que a morte significa o desligamento desses fios embora se diga, mas Deus não poderia fazer? poderia, mas por que faria? qual a razão para fazer isso, né? então não tem sentido com a relação às curas propriamente dita que são a maioria dos milagres apresentados por Jesus nós vamos evidenciar apenas alguma que eu acho as mais interessantes pelo aspecto do ensinamento que Jesus vem nos mostrar a necessidade da fé em primeiro lugar a necessidade da vontade do esforço por fazer fazer a sua parte e muitas vezes a necessidade da ajuda dos amigos esses três fatores são importantes são apresentados em alguns das curas e alguns dos milagres atribuídos a Jesus a necessidade de fazer alguma coisa e da fé nós podemos ver por exemplo na cura de um cego que chegou a Jesus, pediu para ser curado Jesus cuspiu na areia, fez um lodo, uma lama passou no olho do cego e falou, vai, lava-te no tanque de Siloé tanque de Siloé era um tanque que tinha na entrada de Jerusalém que servia para abastecer as caravanas os animais, bebiam e tinha uma tradição que as pessoas que se banhassem lá poderiam ser curadas e ele foi, lavou o rosto lavou os olhos e voltou a ver ele não teria visto se não tivesse feito essa parte ou seja, ele fez a sua parte a parte que ele podia fazer Jesus exigiu dele o sacrifício pessoal a vontade de fazer se ele se conformasse não, você não pode me curar já que você vai me curar tão poderoso para que fazer isso? não pode me curar aqui e agora como tem curado tantos outros mas ele teve que fazer a sua parte além da fé e pedir que Jesus o curasse ele teve que ir se lavar no tanque de Siloé um outro mais ainda evidente é certa vez Jesus estava dentro de uma casa ensinando como sempre e levaram um paralítico o seu estado era tal que tiveram que levá-lo em uma maca lá fala em uma cama mas suponho que você tenha sido uma maca os seus amigos o levaram note, ele não podia ir sozinho precisava que alguém o ajudasse quantas vezes nós precisamos disso quantas vezes as pessoas que estão à nossa volta necessitam da nossa ajuda para que possam buscar o socorro necessário e foi tão difícil que tiveram que descê-lo pelo telhado não dava para entrar desceram a maca pelo telhado e Jesus falou para ele você está curado levanta pega a sua cama e anda ele estava naquela cama há muito tempo levanta pega a sua cama e anda o que aconteceria se ele dissesse ah mestre eu fiquei tanto tempo nesta cama será que eu vou conseguir? os meus amigos não podem como me trouxeram pegar a cama e me levar eu não sei se houve esse diálogo mas se houvesse Jesus diria não seus amigos te trouxeram porque você não poderia andar agora você pode pega a sua cama e vai embora e ele pegou a cama foi nas costas e foi embora saiu andando ou seja a necessidade da ajuda de terceiros a fé e a confiança de que ele poderia fazer ou seja Deus não faz nada que nós podemos fazer ele nos secunda nos dá os meios nos ajuda mas nada que está a nosso alcance fazer ele faz eu volto a ressurreição de Lázaro porque eu acho que é fundamental para nós entendermos esse princípio Jesus ressuscitou Lázaro vamos admitir que ele tenha ressuscitado Lázaro ressuscitado ou não ele fez com que Lázaro saísse do túmulo mas ele mandou aqueles que estavam lá tirem a pedra será que quem podia acalmar uma tempestade quem podia andar sobre o mar quem podia ressuscitar um morto curar um paralítico curar leprosos fazer cego ver não podia com um simples gesto afastar a pedra mas os homens que ali estavam poderiam fazê-lo portanto tiveram que fazer a sua parte isso é fundamental para todos nós que buscamos alguma coisa não importa qual seja a nossa crença não importa qual seja a nossa fé importante que nós nos empenhemos em fazer aquilo que nos é possível aquilo que está em nosso alcance fazer pedir sim a ajuda daqueles que estão à nossa volta para que nos ajudem a fazer aquilo que nós não podemos e só pedir a Deus aquilo que realmente está totalmente fora do nosso alcance e certamente dentro dos princípios que nos são ensinados pelo espiritismo de se nós tivermos merecimento Deus vai nos conceder aquilo que nós pedimos é importante sabermos pedir não é? não é pedir qualquer coisa temos que pedir aquilo que realmente precisamos aquilo que realmente está fora do nosso alcance e conquistar de outro jeito e certamente Deus nos atenderá que Jesus possa nos abençoar